Fala galera aí, como é que vocês estão? Espero que tudo bem com vocês aí. Vou fazer um vídeo rapidinho, um vídeo de tutorial, pra estar ensinando vocês uma dica rápida aqui. Caso vocês precisem também. Precisei de dar manutenção aqui na minha casa aqui e eu tô precisando fazer uma... refazer um cabo de rede no meu computador aqui. Eu queria estar ensinando vocês a como estar fazendo essa crimpagem vocês mesmos aí na casa de vocês, tá? Basicamente o que vocês vão precisar? Obviamente o cabo e os conectores RJ45 e também o alicate para crimpar cabos RJ45. O que nós podemos falar de cabo de uma forma bem rápida? Existem basicamente dois tipos, né? T568A e o T568B. E por que que existem dois padrões de crimpagem, né? O T568A e o T568B. Existem dois padrões justamente porque existem os famosos cabos crossover, né? Os cabos crossover são usados para conectar duas máquinas em uma mesma rede diretamente, sem que haja necessidade de um roteador. Então, basicamente por isso. Nesse caso aqui, no meu caso, eu vou estar utilizando... Como é a manutenção, eu vou estar utilizando o T578B, porque a ponta do meu outro cabo está utilizando essa mesma configuração. No caso, caso vocês queiram fazer essa conexão via crossover, vocês vão ter que fazer uma ponta com o T578A e outra com o T578B, beleza? Mas no caso aqui, como eu estou fazendo uma ligação, eu quero que o cabo de rede só transmita a internet, eu vou estar utilizando o padrão igual para os dois lados, beleza? Então, eu vou estar utilizando o T578B. E o que que eu faço primeiro? A primeira coisa que a gente tem que fazer com o cabo. Com o cabo em mãos, a gente vai cortar a ponta dele, tá? Para padronizar o tamanho dos fios. A gente vai estar desencapando a ponta do cabo. No próprio alicate, ele tem um limitador aqui, ó. Que ele deixa o tamanho certo. Então, eu encaixo e puxo. Deixando os oito fios à mostra. Depois disso, separo os oito cabos. Conforme o padrão. A gente acabou de ver. Separo todos, tá? E agora, eu defino o padrão que eu vou utilizar. No meu caso aqui, é o T578B. O T578B, ele começa com o laranja claro. O laranja escuro. Verde claro. Azul escuro. Azul claro. O verde. Marrom claro. E marrom escuro. Então, esse é o meu padrão. T578B. Os cabos agora estão todos fora de padrão. Então, eu vou utilizar o próprio alicate aqui também. Para padronizar o limite, né? Desses cabos. Aqui, ó. Cortar eles um pouco aqui. Para eles ficarem no mesmo tamanho. Aqui, ó. Como vocês estão vendo no vídeo aí, ó. Ficaram padronizadinhos. E já na posição. Como vocês podem estar vendo aí. Agora, eu pego um conector. Com a parte da trava para baixo, tá? Para baixo. Posicionar a trava para baixo. Encaixo. Note que a parte da proteção do cabo está para dentro do conector. Justamente para dar a prensagem. Tendo isso em vista, posso colocá-lo no alicate novamente. Ele não tem erro aqui. Você posiciona. Ele já vai ficar na posição. Vocês estão vendo. Ele dá o batente. E é só apertar. Ele vai dar um leve estralo. Prontinho. E o conector já estará pronto. Prontinho. Conector pronto. Outra possibilidade que a gente está tendo aqui. Que a gente pode fazer também em casa. É ter um testador de cabo. Isso é para garantir que o serviço esteja feito de forma correta. No caso do testador, que ele é bem simples, tá? Ele testa fio a fio as 8 unidades. E testa cabos RJ45 e também RJ11. Nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando o RJ45. Eu tenho um cabo já crimpado aqui no padrão T578A. Eu vou intencionalmente crimpar o segundo cabo de forma incorreta. Para vocês verem como ele identifica o cabo. Então vamos estar fazendo aqui. O padrão 578A. Ele começa com o verde claro ou o branco e o verde. Começa sempre desse jeito. Vamos lá. Separar os cabos aqui primeiro. Verde claro. Verde escuro. Branco e laranja. Isso é um detalhe, tá pessoal? Fiquem atentos aí ao fabricante. O fabricante pode fazer o cabo. Com o cabo, igual no caso aqui, laranja e branco. Ele pode fazer laranja claro. Isso significa a mesma coisa, tá? Então fique atento a isso aí. Azul. Marro e azul. Marro e azul. Marro e branco. Marro e escuro. Marro e escuro. Esse é o padrão. 568A. Vou estar cortando eles aqui para a gente estar padronizando. Esse é o padrão correto, tá? Vamos lá. Verde claro ou branco e verde. Segundo. Verde escuro. Laranja claro. Azul escuro o quarto. Branco e azul no quinto ou azul claro. Laranja escuro. Laranja escuro. Marro e marro escuro. Esse é o padrão correto do T568A. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar invertendo a ponta 7 com A8. Que é o marrom claro com o marrom escuro. Para a gente estar vendo como o detector identifica isso, tá? Como vocês estão vendo aí. Modifiquei a ponta. O restante está idêntico. branco e verde, verde escuro laranja claro, branco com laranja azul escuro branco e azul, ou azul claro laranja, marrom que está errado aqui agora, deixei errado intencionalmente, também o marrom claro, vou estar padronizando as pontas aqui prontinho e vou estar fazendo o seguinte vou estar colocando um conector trava para baixo posiciono bem aqui e e prontinho aí ó então, a gente tem aqui a ponta errada a sétima e a oitava, vamos estar vendo como que o nosso detector identifica esse problema então beleza, após agora ter ligado o cabo 7 e 8 de forma incorreta eu vou estar fazendo a crimpagem para apertar os conectores aqui encaixo aperto até dar a trava prontinho agora posso testar a ponta correta está na no principal e a incorreta eu vou colocar no ponto de prova aqui e vou estar ligando a ferramenta 3 4 5 6 7 8 viu aí? a ponta de prova incorreta a 8 não pegou olha de novo 5 6 7 viu? o cabo incorreto e é isso que ele faz ele identifica em que ponto está a desconexão tá? ele pulou 8 ou seja que ele não achou ele não identificou a continuidade do cabo 8 tá? e nem do 7 do 7 pulou pro 8 7 8 e 8 e 7 que é o que está acontecendo ou seja ele conseguiu identificar que o cabo 7 está ligado no 8 no oitavo fio olha aí de novo 7 no 8 e 8 no 7 é isso que ele identifica então o cabo ele está normal quando todos os números batem então isso aqui é uma ferramenta extra caso vocês queiram também estar complementando os testes de crimpagem de vocês aí beleza? peço que quem viu até aqui compartilhe esse vídeo curta aí embaixo e deixe nos comentários o que achou desse conteúdo ative o sino de notificação pra não perder novos vídeos que venham estar saindo futuramente o vídeo de hoje foi isso agradeço a todo mundo novamente valeu fui